O papo é chá à noite, fim de papo, Davi se pronunciou agora há pouco, a irmã dele se pronunciou, todos se pronunciaram E não tem mais o que fazer, tá? Davi tá chamando a Manny, a irmã dele disse que eu estou namorando Agora o último post aqui, né? O último post aqui, ó, onde ele fala aqui é Manny, meu Lulu, eu te amo, tô disposto a ter você perto de mim E te dar todo carinho, amor e respeito que você merece, só depende de você Tô te esperando, meu amore Postou aqui, né? Ou seja, já dizia o ditado, briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, né? E esse casal aí tá dando o que falar Amanhã começa outra coisa, tá correndo Agora eu vou dormir porque eu tô cansado Vou escutar tanto o Davi, Davi, Manny, Manny, Davi, Manny, Davi Mas a última publicação do Davi foi essa aí, tá? Ele tá chamando por Amanhã E é isso, gente, boa noite e até amanhã E fico com Deus, e amanhã eu já volto pras lives amanhã, tá, gente? Amanhã eu começo a fazer lives trocando ideia aí nos redes sociais da vida Que dê tudo certo na vida desses dois, né? Vai dar Já tem